Fala galera, começando mais um Drops News, dessa vez abortando também os vencedores do SB Games e vamos também mostrar pra vocês os trailers de alguns dos jogos vencedores da lista que a gente divulgou em primeira mão no momento em que foi anunciado os vencedores do Festival de Jogos do SB Games, que é muito importante, uma premiação tão importante quanto a do Big Festival e que depois embasa também a própria premiação do Drops de Jogos e de outros atores nacionais como o BGA, Brasil Game Awards e outras instituições importantes. Afunda o dedo no like, se inscreve aqui no canal, ativando o sininho pra você ficar muito atento sobre as atualizações que a gente faz por aqui. Vamos lá, exclusivo SB Games divulga vencedores do evento, jogo brasileiro Punhos de Repúdio é destaque. O Drops de Jogos recebeu com exclusividade a lista de vencedores do SB Games 2022, maior simpósio acadêmico de games do Brasil. O evento ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte, entre os dias 24 e 27 de outubro. E aí temos como os vencedores aí, melhor jogo júri técnico, Punhos de Repúdio, que é bastante necessário aí, um jogo que mostra justamente o presidente genocida no momento aí da pandemia do novo coronavírus e muita coisa interessante desse jogo pra vocês poderem acompanhar. Ele ganhou no júri técnico e ele também ganhou, queridos, no voto popular. Veja só, Punhos de Repúdio da Brain Dead Broccoli, a empresa brasileira ganhou dois prêmios. Melhor jogo de estudantes, vou mostrar aqui que é o Tom, de Júlia Oliveira, da Unicinus. Melhor jogo mobile, Relic Runters Rebels, da Rogue Snail. Melhor serious games, Turma das Patinhas, da Krenix Games. Melhor board game, Fantástico da Ilha, Talita Dias, da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Melhor design, foi para Candela, da Gemini Max, GS Retropixel. Melhor design em jogo de estudantes, o Candleprick, da Moraguma. Melhor arte, foi para Heavy Night Statics, da Forest Giant Entertainment. Melhor arte em jogo de estudantes, o Incidente no Bloco 71, de Bruno Pressanto, da Universidade de Caxias do Sul, a UCS. Melhor narrativa, Pivot of Hearts, da Dragon Row Studio. Melhor narrativa em jogo de estudantes, o Incidente no Bloco 71, de Bruno Pressanto. Melhor som, foi para Dino Hazard, de Kronos Blackout, da Bone Collectors. Melhor som em jogo de estudantes, The Quest of Mephisto, Zaraki Barreto, da Unifacisa. Melhor tecnologia, o álbum Pipos, da Dillis. Melhor tecnologia em jogos de estudantes, a Uton, de Júlia Oliveira. E o Festival de Games é assinado pelo Rodrigo Mota e pelo Tiago Fernando, que são os chairs do Festival de Jogos. Vamos ver o trailer de alguns dos jogos aqui, premiados lá pela SB Games. Primeiro começando pelo óbvio, Punhos de Repúdio, que mereceu ganhar aí justamente a sua premiação. Vamos ver aqui o trailer deles, que é muito bacana. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro 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 Esse trailer super bacana Não sei se não, não sei se não. Isso não é uma maneira de se sentir feliz? Então, você é um pouco mais aqui. Não me deixe esse sentimento. Então, você está com me. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu acho que nossos cérebros sempre tem espaço para mais. Vida longa e próspera, galera. Bom dia para todo mundo. Bom café para quem ainda não tomou café, gente. Até mais. Tchau, tchau.